Vieram dizer que a minha mata já não é mais pura Que na minha casa entrou um homem que não era ele No escuro da noite foi visto um culto de alguém chegando No dedo um cigarro aceso queimando Foi esse o motivo que me convenceu Às vezes o homem tem que acreditar na mulher amada E levar em conta tudo que ela faz quando a noite desce Na arena do amor ela é cobaia das suas vontades Ela dá carinho e felicidade ao homem da casa que não a merece Distante a verdade abri os meus olhos eu chorei de dor De cabeça baixa voltei implorando os carinhos teus Pois era meu pai quem naquela noite foi nos visitar É a razão que hoje me faz duvidar Que a voz do povo é a voz de Deus Às vezes o homem tem que acreditar na mulher amada E levar em conta tudo que ela faz quando a noite desce Na arena do amor ela é cobaia das suas vontades Ela dá carinho e felicidade ao homem da casa que não a merece Melhor em sentir Música A CIDADE NO BRASIL